Nessa questão, está perguntando qual é o lado do quadrado, cuja área é. Então, está perguntando qual é o lado e já tem a área. Se é um quadrado, a área de um quadrado, para fazer o papel lado, vai ser esse lado, que é a mesma coisa de lado elevado ao quadrado. Eu já tenho essa área, ela já foi dada. Na letra A, 169 metros quadrados. Então, que valor multiplicado por N mesmo, que lado, vezes N mesmo, vai dar 169. No caso aqui, serão 13 metros. E nesse caso, o menos 13, a resposta negativa, não serve, porque estamos de lado, de comprimento. Na letra B, 1 metro quadrado, 69 centímetros. Então, nós temos duas casas decimais. Então, meu multiplicador tem uma casa decimal, já que é lado vezes lado, lado elevado ao quadrado. Então, como é 1 inteiro de 69, vai ser 1 inteiro e 3 décimos. De metro. Na letra C, 100 metros quadrados. Que valor, vezes N mesmo, vai dar 100? No caso aqui, 10 metros. Lembrando, novamente, que a parte negativa, o valor negativo, não é a C, porque é comprimento. E na letra C, 1 metro quadrado. Então, que valor, vezes N mesmo, vai ser igual a 1? Vai ser o próprio 1. 1 vezes 1, 1. Um... Não é isso. Chanevez. Mas, primeiro, aquela das sombra dos� hoe recalles.